Estamos aqui realizando mais uma etapa, digamos que seja a última etapa nesse prédio aqui. Como o prédio foi cedido para o Poder Legislativo no ano passado, a gente está fazendo a limpeza do local aqui agora, carregando tudo, a questão dos pneus que tem aqui dentro aqui, para a gente fazer a entrega do prédio para eles. A gente está mexendo com outro barracão ali já, para pegar e armazenar esses pneus. Em breve vai ser divulgado para toda a população, está na fase de contratação ainda. E assim, esses pneus aqui hoje carregados estão sendo levados, essa carga aqui é para a cidade de Rondonópolis, e ele vai para a destinação final. O que é a destinação final deles? Muitos casos eles usam, ele faz a trituragem dele para mexer com a parte de asfalto, mistura ele à massa do asfalto. Tem também a parte que eles usam alguns pneus para fazer a parte de recapagem deles ainda e volta novamente para o mercado. E tem também a parte de confecção de calçados. E muitos outros artigos mais que eles produzem também através desses pneus. E daí assim, o município faz essa parte de recolhimento através das borracharias. As borracharias vêm até aqui, destino esses pneus, deixa aqui, a gente armazena eles. E daí a gente, como é credenciado pela Reciclanip, que é uma associação brasileira que tem, que mexe só com essa parte de logística de pneus pneumáticos, a gente pega, assona eles e eles mandam uma empresa que é agregada deles para vir aqui fazer o carregamento e fazer a destinação final desses pneus. Então, vamos lá.